Tá difícil, tem que andar mais na esquerda e na direita, o negócio tá feio aqui. Caminhando a esquerda ali é ruim pra cá não. É... Jesus, tá difícil. Pra não é vença, ó Serra de Campuridão. Que bicho marido. Tá doido o bagulho aqui. O bagulho tá doido. Ai, tá difícil Rapaz do céu Agora tá desafogando A boca Rapaz do céu